e se manifestou, revestida da vossa luz. Fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos encontrá-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Venha, ó bom pastor, eis a tua igreja celebrar o esplendor admirável da tua luz. Lomen Christi, amén, aleluia. Lomen Christi, amén, aleluia. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora as intenções que são enviadas a este santuário. O convite que Maria nos faz neste lugar para rezarmos o terço todos os dias para alcançarmos a paz o fim da guerra e a conversão dos pecadores é um convite que se renova a cada instante a cada dia da nossa vida. Roguemos então a Nossa Senhora de modo particular pedindo pela paz no mundo. No primeiro mistério o batismo de Jesus no Rio Jordão Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele João opunha-se dizendo Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti que tu vens a mim Jesus porém respondeu Deixa por agora Convém que compramos assim toda a justiça João então concordou Uma vez batizado Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele E uma voz vinda do céu dizia Que este é o meu filho muito amado no qual pus todo o meu agrado Jesus não tinha necessidade de receber o batismo mas para cumprir tudo aquilo que era determinado para ele e para ser em primeiro lugar o exemplo para nós convida-nos a viver o nosso batismo com confiança no Pai confiança também naquele que ele enviou Jesus Rezemos nesta dezena por todos aqueles que também se confiam às nossas orações Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e o Senhor é convosco 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 todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vossa aparição, Senhora, toda vestida de luz, é revelação ao mundo do vosso Filho, Jesus. Ave, ó Teotocos, Ave, ó Mater Dei, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Canaá. A os três dias, havia uma boda em Cana de Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos estavam também invitados à boda. Faltou o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu que ver contigo? Todavia não chegou a minha hora. Su mãe disse aos servidores, faça o que ele lhes diga. Este foi o primeiro dos signos que Jesus realizou em Cana de Galileia. Assim manifestou a sua glória e seus discípulos em Cana de Galileia. Ao contemplarmos este mistério, onde Jesus revela-se nas bodas de Canaá, contemplamos a ação intercessora de Maria, que convida-nos também, assim como convidou os discípulos do Senhor, que fazei tudo o que ele vos disser. Maria é a primeira discípula, evangelizadora, e que ainda hoje continua a evangelizar, e a convidar-nos a fazer tudo o que o Senhor disser. Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola e guaraní. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Há-se a tua vontade na terra como no céu. Amém. 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 Deus te salve, Maria. 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 Ave, 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 Maria. Terceiro misterio, o anuncio do reino de Deus. Deus te salve, Maria. Deus te salve, Maria. Deus te salve, Maria. оже, may, ave, 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 have, has Collins. Jesus, Nurse過來. Amém. Amém. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta frutta il tuo seno, Gesù. Ave o Maria è con te. Tu sei benedetto è il tuo seno, Gesù. O come te. Tu sei benedetto è il suo segura che. Ru sample dell'Inn. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pela boca das crianças, Deus fala a sua verdade. Há paz, amor e justiça, convidando a humanidade. Ave, ó Teotocos, ave, ó Mátedraí, ave, Ave Maria. Ave, ó Mátedraí, ave, ó Mátedraí. Quarto mistério, a transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus prend com ele, Pierre, Jacques e Jean, seu irmão. E ele levou a l'écart, sobre uma montaña. Ele era transfigurado, seu visite de vir como o soleil. e seus vestidos, blancs como a luz. Voici que leur apparure Moïse e Eli, que s'entretenham com ele. Pierre, então, prie a palavra e dite a Jésus, Seigneur, ele é bom que nós soismos aqui. Se tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Eli. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Contemplando a transfiguração de Jesus, dois pontos importantes que nos chamam a atenção nessa passagem bíblica. Primeiro, o convite de Jesus para os seus discípulos subirem com ele para o monte, para fazerem essa experiência de ver Jesus transfigurado. E depois, o outro ponto importante é o mandamento, aquilo que Deus nos pede, apresentando o Seu Filho Jesus. Este é o meu Filho muito amado, do qual puxo todo o meu agrado. escutai-o. Peçamos ao Senhor por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça de ter um coração e um ouvido de discípulos para poder escutar e discernir o que Deus quer de nós. Rezemos esta dezena pedindo por todos aqueles que passam momentos difíceis na sua vida profissional, sobretudo aqueles que se encontram desempregados. para os pais de família, para aqueles que passam fome. Rezemos com os nossos irmãos de língua francesa e tagal. Votre Père, que es o Siu, que Votre nom soit sanctifié, que Votre règne vienne, que Votre volonté soit faite sur la terre como no ciel. Por nós, cada dia, nos Deus, perdoai as nossas frases, assim por nós, as suas fontes, as o Seu, que Votre nom seja feita. Amém. 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 Ang ikaapat na misteryo ng liwanag, ang pagbabagawang anyo na Hesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na Hesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na Hesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na Hesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na Hesus. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa iyo, bukod kang pinagpala sa iyo, bukod kang pinagpala sa iyo. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala 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 sa iyo. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa iyo. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa iyo, bukod kang pinagpala sa iyo. Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Nós contemplando a instituição da Eucaristia, lembremos também do sacerdote. Nós, somos convidados a rezar nesse mistério por toda a igreja, por todo o sacerdócio ministerial, pedindo ao Senhor a graça da perseverança, a graça e o dom da fé para todos aqueles que deixaram uma vida normal, como todos dizem, para poder viver uma vida de entrega, para anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho. Jesus instituiu a Eucaristia para estar mais íntimo de nós. Rezemos com os nossos irmãos de língua polaca e coreana esta dezena. Amém. 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 은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Amém. 은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님, 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며, 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. Amém. A Maria, concebida sem pecado. Alella ai, 제 JUDA. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Alella ai, 제 Juìn. Amém. Ave, ó Teodocos, ave, ó Matem Dei, ave, ave Maria, ave, ave Maria. O Santíssimo Sacramento vai ser posto em exposição num altar, de onde depois sairá para que possamos fazer uma precisão eucarística. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Rezemos agora a segunda parte da oração que o anjo ensinou aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da Terra, em reparação dos outrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu santíssimo coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse, Isto é o meu corpo entregue para vós, faze isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdas, fazeio em memória de mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dalla primeira letra de São Paulo Apóstolo ai Corinti. Fratelli, eu recebido do Senhor o que a minha volta vi eu trasmesso. O Senhor Jesus, na noite em que venia tradito, prese do pão e, depois de ter reso graças, o spezou e disse, Isto é o meu corpo, que é para vocês, faze isto em memória de mim. Isto é o mesmo modo, depois de ter cenado, prese também o cálice, dizendo, Isto cálice é a nova aliança no meu sangue. Fate isto, cada vez que ne bevete, em memória de mim. Parola de Dio. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dono da Eucaristia. Em silêncio, reengraciamos o Senhor pelo dono da Eucaristia. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dono da Eucaristia. O Senhor pelo dono da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. O Senhor pelo dono da Eucaristia. O Senhor pelo dono da Eucaristia. Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima Santa Maria. Em silêncio, numa atitude de louvor e adoração, vamos proceder agora à procissão. Andiamo em procissão, com a candela acesa, em silêncio e adorando o Senhor. Vamos agora em procissão, com as vedas descendidas, detrás da cruz luminosa. Aclamemos ao Senhor. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Digno de louvor e de glória para sempre. 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 Glória ao Espírito de Amor Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito de Amor Repetimos todos Tu és o caminho que conduz ao Pai Tu és o caminho que conduz ao Pai Tu és a verdade que ilumina os povos Tu és a vida que renova o mundo Senhor, cremos em Ti Senhor, cremos em Ti Jesus Cristo, cremos que és o Salvador da humanidade Senhor, te damos graças Senhor, te damos graças Jesus Cristo, cremos que és o Salvador da humanidade Lauda deum Tum Sian Ó sana, ó sana, ó sana, ó sana Filho, ó David Louvai o Senhor do alto dos céus Louvai o Senhor do alto dos céus Louvai o nas alturas O Senhor, óEMS between no new temple tas alta ederver and slowly energize O Gog Henry, ó 나, ó bajista Chiudo, só bluebon bone de novent 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 on meu panacto A cada uma das invocações respondemos, adoramos-te. A segunda invocação, repetimos, adoramos-te. Jesus, splendor Patris. Jesus, rex glorie. Jesus, sol e justiça. Adoramos-te. Jesus, filha Maria Virgem. Adoramos-te. Jesus, amável. Adoramos-te. Jesus, amador noster. Adoramos-te. Jesus, Deus Pátis. Adoramos-te. Jesus, autor vite. Adoramos-te. Jesus, Deus noster. Adoramos-te. Jesus, refúgio nostrum. Adoramos-te. Jesus, pater pauperum. Adoramos-te. Jesus, tesoro fidelium. Adoramos-te. Jesus, bom pastor. Adoramos-te. Jesus, lux vera. Adoramos-te. Jesus, sapiencia eterna. Adoramos-te. Jesus, bonitas infinitas. Adoramos-te. Jesus, via et vita nostra. Adoramos-te. E levemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e iluminados pela fé, cantemos. Amém. Amém. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Amém. 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 Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Amém. Amém. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos já ao Senhor. Amém. Preparamos-nos para receber a bênção da Santíssima Eucaristia. Amém. 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 paixão concedem-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue que excitamos continuamente os frutos da vossa redenção vós que sois Deus como Pai na unidade do Espírito Santo Amém Inclinai-vos para receber a bênção Amém Aclamemos a uma só voz Bendito seja Deus Bendito o seu santo nome Bendito Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito o nome de Jesus Bendito o seu sacratíssimo coração Bendito o seu preciosíssimo sangue Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar Bendito o Espírito Santo Paráclito Bendito a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito a sua santa e imaculada Conceição Bendito a sua gloriosa Assunção Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito São José seu castíssimo esposo Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos Façamos silêncio neste lugar de oração Boa noite a todos Bendigamos ao Senhor Hagamos silêncio neste lugar de oração Buenas noches a todos Bendigamos ao Senhor Facciamo silêncio em questo logo de preghiera Buenas noches a tutti Benediciamo il Signore Let us be silent in this place of prayer Good night to you all Let us praise the Lord Povos todos batei palmas aclamei o Senhor com grados de alegria porque o Senhor o Altíssimo é sublime o Rei Soberano de toda a terra Povos batai palmas aclamei a Deus com jubilo Aleluia 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 Amém.